O primeiro seminário de educação física escolar de Praia Grande contou com a participação de profissionais que atuam na rede municipal de ensino e polos de complementação educacional, além de convidados de cidades da região. Exercícios físicos e dança foram dois temas abordados pelos palestrantes. A ideia foi trazer ferramentas práticas que os professores possam trabalhar no dia a dia. A Secretaria de Educação de Praia Grande tem investido cada vez mais em capacitações para os profissionais da área. Além de melhorar a qualidade técnica, essas ações valorizam também os servidores municipais.